Oi gente, tudo bem? Começando um vídeo aqui no canal pra vocês O vídeo de hoje vai ser o primeiro ultrassom Se a gente conseguir fazer, né, que a gente nem marcou, a gente tá indo aqui Eu vim no doutor que eu tive o neto, o doutor Cláudio Ao que tudo indica, eu vou ter o próximo baby com ele também E eu falo ao que tudo indica, gente, é porque eu não tive muito tempo pra procurar Eu nem quis procurar, assim, o doutor Cláudio, eu tive uma experiência bacana com ele, é claro, né Senão eu não estaria fazendo novamente Então, você vai pra onde? Ali mesmo? É? Uhum Então eu voltei aqui, vou fazer com ele novamente Vou ter uma... ver se eu consigo, né, falar com ele agora Não é uma consulta, é só uma conversa mesmo, saber sobre valores novamente Passar a minha ideia dessa gestação, que eu espero Porque eu espero coisas totalmente diferentes da outra E também ver se ele consegue fazer uma outra ação Na última vez a gente veio ter só uma conversa com ele E ele já fez uma outra ação rapidinho Pra confirmar a gestação E como eu tive uma quedinha ontem, né, amor? Aquela bundada no chão lá, eu fiquei preocupada Tô com algumas dorzinhas também Então... Grada tem dor, né? Mas eu fiquei com isso na cabeça, então é melhor a gente tirar de ideia E o que eu gosto do doutor Cláudio é que com ele eu posso gravar sempre, né, amor? Eu sempre, ele autoriza gravar Ele autoriza, ele gosta que grava, então eu acho que... Não sei, vamos ter ali uma conversa com ele, né, amor? Sim A gente se agradar novamente e a gente continua aqui Caso contrário, aí sim, eu vou procurar outro médico, né? Só que eu tenho preguiça, gente, procurar outro médico Porque eu até expliquei isso no Instagram A cada médico que você for procurar, uma consulta paga Uma consulta com outros médicos é uns 300 reais Aqui que o doutor Cláudio ainda, assim, ele faz mais em conta pra gente, né? Pra gente conseguir um desconto com ele da gravidez do neto Então eu espero que dessa também seja assim E a 300, 350 reais é uma consulta Então uma consulta pra você conhecer o médico Ver se você vai com a cara dele, né? Tipo assim, se gosta do jeito dele Eu acho que é muito caro pra cada médico que eu vou fazer isso Então tem que ser algo mais certeiro Então eu vou com ele aqui, se bater de novo santo, né? Digamos assim, igual da gravidez do neto Eu continuo por aqui mesmo Tá nervosa? Gente, a gente vai fazer uma ultrassom no hospital O médico não podia atender a gente hoje, né? Ele tá fazendo parto Fazendo parto Mas a gente estava com pressa pra saber Pra fazer, né? Ultrassom a gente procurou em outro hospital E logo Hoje é com outro médico Já tô aqui Na posição do frangassado Que marmota Meu Deus Aqui é super desconfortável Tá no doutor, lá é melhor Mas você tá bem? Eu tô bem Tá sentindo nada? Não Mas aí eu vim fazer uma ultrassom Porque ontem eu tomei um pão bim na cama É? Só uma escorregadinha que é de burincha Nossa senhora Aí eu falei, ah, não fiz nenhum ultrassom ainda Eu vou lá já com o Ferraris Tudo isso logo Não deu nada, não Não deu bólico não Não O nenê tá com um ano, hein? Quatro meses Vamos lá Bem de pouquinho mesmo Só o saquinho disso É normal Se você quiser tá de 5 semanas Sabe que o aerosional não é 1.6 Mas tá lá dentro do útero Tá normal Só não consegue ver o embrião ainda Ainda não Porque na ultrassom demora um pouco Aham 6 para 7 semanas Que a gente consegue escutar o menino Tá Ok Ok Esse é o nome de burin E aqui é o seu nome de burin E aqui é o seu nome de burin E aqui é o seu nome de burin Muito bem Gravidez tópica de mais ou menos 5 semanas Não vamos repetir com 15 dias A gente vai tirar uma paninha não Você tem convênio? Não Ele pode falar Tá brincando Isso Então você vem só Com esse exame de hoje Pessoal Tô deixando o vídeo aqui Ficou bastante coisa vaga Deixa eu explicar pra vocês É... Eu caí Da cama Contei pra vocês no vídeo anterior E no mesmo dia Eu já quis E fazer uma ultrassom Não tinha feito nenhuma ultrassom Não tinha visto o bebê Não tinha escutado o coraçãozinho Tava com 6 semanas E aí eu fiz a ultrassom Tava super nervosa Com muito medo Porque eu ainda não tava acreditando Que eu estava grávida E aí eu fiz essa ultrassom Como vocês podem ver Temos saco gestacional Então gravidez temos Mas cadê o bebezinho? Né? 5 semanas Pode ainda não aparecer, né? Do neto apareceu com 5 semanas Mas... Com 4 não Que do neto eu fiz logo assim que eu descobri E essa não Demorou um pouquinho Então eu descobri essa gravidez Com mais ou menos 3 a 4 semanas E aí eu já tava com 5 aí Tava com 6, né? Mas na ultrassom deu 5 Porque ainda não apareceu Mas no tempo de amenorréia Que é da... Última misturação Eram 6 semanas E aí eu fiz e não apareceu Então eu saí de lá Mais apreensiva e nervosa Do que que... Do que eu entrei Sabe, gente? Mas eu vou fazer agora Uma consulta com o Dr. Claudio Sobre o Dr. Claudio Cheguei lá pra me consultar Tipo, uma aleatória, né? 3 e meia, 4 horas da tarde Cheguei lá e conversei com ele Conversei com ele não Conversei com a atendente Ele falou, olha Ele foi fazer um parto, né? Hoje ele não tá atendendo Porque ele tem cesárea marcada E ele tá dando assistência Tá dando assistência Não, ele tá fazendo o parto Tem como você vir amanhã? Ou você vem depois de tal hora Que a secretária dele tá aqui Que eu falei com a secretária lá da frente Não, era a secretária do Dr. Claudio Aí eu fui E... Falei pro Paulo Não, amor, eu preciso Eu quero fazer uma ultrassom hoje Aí eu fui nesse hospital Paguei lá 150 reais Só 150 Pra fazer a ultrassom Fiz a ultrassom E como vocês podem ver É isso aí que aconteceu E agora vocês vão ver aí Tudo bonitinho, né? A ultrassom Eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Ó, pessoal Deixa eu mostrar pra vocês Tudo que deu aqui, ó Saco gestacional presente Metido 0,6 cm Esse é o maior diâmetro Tópico Não sei Aí vem essas outras coisas aqui Embrião não visualizado Aí, vamos lá Conclusão Gravidez tópica Única compatível com Quer dizer que só tem um Saco gestacional, né? Ele, a gente A gente pensou assim Que poderia ser gêmeos A gente tá achando Bastante na realidade A gente Tanto assim Por várias pessoas falarem Por gente ter sonhado Minha mãe sonhou também Umas coisas lá Então a gente imagina Que pode ser dois E isso seria maravilhoso Não era algo que eu sempre desejei Que eu sempre quis Mas com certeza vai ser maravilhoso Então tá aqui Única Ele explicou que É um saco gestacional Então se for gêmeos Então se for gêmeos Com certeza Eles vão ser Univitelíneos E do mesmo sexo, né? Porque quando tem dois sacos gestacional Aí pode vir um homem ou uma mulher Pode vir os dois também Assim, mesmo sexo Mas quando é univitelíneo É um espermatozoide Que se transforma em dois Ele só seria Tipo No mesmo saco gestacional Dois homens ou duas meninas Com cinco semanas Compatível com cinco semanas Mais ou menos semanas E É que Como vocês podem ver Embrião não visualizado A critério clínico Sugerimos reavaliar Com quinze dias Gente Então O doutor Quer ver depois de quinze dias Deixa eu mostrar pra vocês aqui Olha aqui pra vocês Saco gestacional, né? Bem bonitinho Aí aqui o útero, né? Essa bola aqui Eu não vou mostrar o que é o útero Aí aqui outra fotinha Do saco gestacional Meu ovário direito E meu ovário esquerdo E é isso, gente Quem fez o Foi o doutor Antônio Miguel Um amor de pessoa Vocês viram aí E agora Eu vou continuar, né? Meu pré-natal Lá com o doutor Cláudio Da clínica Da mulher É lá que eu vou estar fazendo tudo, gente Pessoal, eu tava aqui Finalizando o vídeo dessa parte Que eu gravei E esqueci de falar mais uma coisa pra vocês É Eu pesquisei Nesse mesmo dia Com vários outros médicos Liguei pra vários médicos Que eu tinha interesse em fazer A doutora Que eu queria muito ganhar Desde o parto do neto com ela Ela está gestante de novo No parto do neto Ela também tava gestante E agora ela tá gestante novamente Então ela não faz pré-natal Ela só trabalha como ginecologista Não como obstetra É... E outra coisa Pesquisei com todos 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 os médicos Gente Nenhum deles Tava assim nas minhas condições Sabe, tá fora de lógica O preço Tinha pré-natal O mais barato Tava saindo Um mês R$300 Outro mês R$450 Esse era um dos mais baratos Do restante era R$450 R$500 Tinha pré-natal De todo o preço Mas o mais barato Era um mês R$300 Um mês R$450 E aí com o Dr. Claudio É diferente, né Eu tô fazendo quase a mesma coisa Do que eu fiz da gravidez do neto Aumentou R$20 Então pra mim Tá super no orçamento ainda E os partos, gente Tava em torno de R$9.000 A R$11.000 Um parto normal Então A cesárea é um pouquinho mais barata, né Então com o Dr. Claudio Também Do que o preço que eu paguei do neto Subiu R$2.000 E que não tá no meu orçamento Mas é o mais barato De todos que eu encontrei Então a gente vai Fazer com ele mesmo Então é isso, gente Vou mostrando pra vocês aí E bom que o Dr. Claudio Deixa a gente gravar tudo certinho também Vocês acompanham toda a minha gestação Essa queda pode não ter afetado nada E igual eu tô falando pra vocês Tanto eu quanto o Paulo A gente tá muito achando Que são dois, gente E eu até queria, assim, sabe Não é algo que eu falei pra vocês Não é algo que eu sempre sonhei Mas eu até queria, assim Então Não sei Tanta gente sonhando Muita gente aqui no YouTube falando Que eu acho que eu tô criando Uma expectativa muito grande De ser dois E eu queria que fossem iguaizinhos, né Então tipo dois meninos Ou duas meninas Aí ia ser perfeito, né Tudo idênticos, né Digamos assim Então no próximo Ultrassom Com certeza já dá pra ver E aí a gente vai fazer daqui 15 dias, né Vocês vão acompanhar tudo aí no canal Vou tá refazendo a Ultrassom Não paga mais nada Só paga aquele valor E aí ele solicitou outra em 15 dias Mas nesse meio tempo também Eu vou consultar com o Dr. Claudio Pra começar o prenatal com ele E aí eu vou compartilhar com vocês também Tudo, tá bom, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Vocês me sugeriram bastante Fazer uma Ultrassom A Ultrassom quando eu contei pra vocês Tanto no Instagram Vocês falaram Ângela, tá na hora de fazer, né Toma um tombo Você não vai ficar esperando Porque eu ia fazer só mais pra frente, né Mas eu fiquei realmente assustada Então aproveitei Aproveitei não, né Que não era uma coisa boa Mas assim, nessa ocasião Eu já fui lá e fiz essa Ultrassom E igual eu falei pra vocês Confesso que não acalmei o coração E só vou acalmar a hora que vê E escutar o coraçãozinho do bebê Com certeza, gente É isso Então peço que vocês deixem o like Se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Caso você ainda não seja inscrito E me acompanhe também lá no Instagram Que é anjololiverablog Eu espero vocês por lá, tá bom, gente? Lá vocês acompanhem tudo em tempo real O que tá acontecendo E é isso Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau